Eu quero que você pegue todas as suas porcarias, com a sua prole, seus animais, toda a sua família e volte pro campo, porque é a minha empresa. Ninguém tira muito menos um caipira, ignorante. Depois que eu acabar com você, nem sua mãe vai te reconhecer. Se bem que eu não sei nem se você tem mãe. Nós aqui, nós aqui não saímos xingando ninguém. Não. Por isso, irrita muito a gente que alguém fique nos xingando. Que isso fique bem claro, hein? Como ele desperdiça a cachaça. Eu tenho muito respeito a esse senhor. Mas pelo seu filho, eu não tenho nem um pouco. Esse cara não sabe... O que deu em você, Facundo? Você não vê que ele tá bêbado? Hein? Ele não sabe o que tá dizendo. Isso foi... Muito bom, filho. Quebra os poucos dentes que ainda resta desse desgraçado. Não, Zanjago, vamos embora. Não, porque...